A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus liberta as pessoas Por isso esta é uma noite maravilhosa E eu venho aqui com uma mensagem para você Uma mensagem especial para cada pessoa aqui E a mensagem é a seguinte Deus ama você Deus ama sua família Deus ama Aracaju Deus ama Aracaju E nesta noite eu venho com a mensagem de esperança Ao viajar por todo o mundo Eu vejo muitas pessoas derrotadas em sua vida Mas nesta noite Eu tenho uma mensagem para você Você pode ser um campeão Quantos aqui querem ser campeões na vida? Amém Eu quero lhe dizer o que a Bíblia ensina Sobre como você pode ser um campeão Eu quero ler para você a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus E em Romanos capítulo 7 E em Romanos capítulo 7 Versos 21 Versos 21 Até o capítulo 8 no verso 2 Eu quero que você ouça com muita reverência A palavra de Deus Porque aqui estão as leis que farão de você um campeão Romanos capítulo 7 A Bíblia diz assim Então querer fazer o bem Encontro Então ao querer fazer o bem, perdão Encontro a lei De que o mal reside em mim Porque no tocante ao homem interior Tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros Outra lei guerreando Contra a lei da minha mente Me faço prisioneiro da lei do pecado Que está nos meus membros Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte Graças a Deus Por Jesus Cristo nosso Senhor De maneira que eu de mim mesmo com a mente Sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne da lei do pecado Agora pois já não há nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado E da morte Neste texto Encontramos três leis A lei é simplesmente Uma verdade da vida Por exemplo Existe a lei da gravidade Se cada um de vocês que estão no alto do estádio Se você pular Você vai cair no chão Por conta da lei da gravidade É um fato da vida É uma verdade da vida É uma verdade da vida Mas a Bíblia aqui nos ensina As leis de um campeão E você precisa entender estas três leis Se você quer ser um campeão na vida Se você quer ter vitória em sua vida A primeira lei é a seguinte É a lei de Deus O que é a lei de Deus? A lei de Deus é o padrão de Deus E o propósito da lei de Deus É provar para você Que você não consegue viver De acordo com o padrão de Deus Por exemplo A Bíblia diz Não adulterarás Mas Jesus disse o seguinte Se você tiver cobiça no coração Você já cometeu adultério no seu coração A Bíblia diz Não matarás Mas Jesus explicou isso Ele disse Se você tem ódio no coração Você já cometeu homicídio em seu coração Cada um de nós já quebrou a lei de Deus Nenhum de nós alcançou o padrão Porque a lei de Deus é perfeita E cada um de nós somos imperfeitos Por isso a lei de Deus Mostra no que nós não somos campeões Se eu chegasse a você nesta noite E eu perguntasse a você Que tipo de pessoa é você Você diria para mim Eu sou uma boa pessoa Eu tento viver uma vida correta Mas você sabe o que a Bíblia diz A Bíblia nos diz Que não há um justo sequer A Bíblia diz Que não há um só Porque nenhum de nós Alcançou a lei de Deus Mas há também uma segunda lei Neste texto da Bíblia E é a lei do pecado E a lei do pecado conduz à morte E há algo que eu sei sobre cada pessoa aqui Cada pessoa neste estádio Cada um destes que foram batizados nesta noite Cada um de vocês na arquibancada Cada pastor que aqui está Incluindo a mim mesmo Há algo que eu sei a nosso respeito Todos somos pecadores A Bíblia diz Todos pecaram Você pecou Você já pecou Você já pecou Cada um de nós aqui é pecador Há uma segunda coisa que eu sei Você vai morrer Você vai morrer Um dia você vai morrer Cada pessoa aqui um dia vai morrer Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado é a morte A alma que pecar morrerá E há uma terceira coisa que eu sei Você vai ter que encarar o julgamento de Deus Eu terei que encarar o julgamento de Deus Porque a Bíblia diz Que após a morte vem o juízo E nós estaremos diante do Santo Deus A fim de prestarmos conta da nossa vida Deixe-me contar-lhe uma história Que explica o que eu estou querendo dizer Ela não é uma história verdadeira Mas é uma história que ilustra a grande verdade Houve um homem E ele estava buscando o reino de Deus E ele perguntava a todas as pessoas Onde está o reino de Deus? E alguém disse a ele O reino está lá na floresta E ele então entrou na floresta E ele estava buscando o reino de Deus E aquela floresta era muito escura e perigosa Por isso quando ele estava na floresta O leão apareceu E ele viu o leão E ele falou Este leão vai me matar Eu preciso fugir E ele começou então a correr do leão E ele tropeçou numa raiz de uma árvore E agora ele está no chão E o leão está em cima dele E o leão vai matá-lo E ele diz o que eu posso fazer E ele então vê um poço no chão E ele então diz Eu preciso pular neste poço E então ele vai e pula naquele poço E quando ele vai caindo naquele poço Ele descobriu que aquela raiz daquela árvore Havia penetrado na parede do poço E então ele se agarra àquela raiz E ele fica agarrado àquela raiz E o leão aparece E o leão tenta pegá-lo Ele está agarrado à raiz E o leão quase o pega por poucos centímetros E ele segura na raiz Ele ouve um barulho no fundo do poço E ele percebe que tem várias cobras ali E aquelas cobras começam a saltar Tentando pegá-lo O leão tentando pegá-lo por cima As cobras tentando pegá-lo por baixo E ele pensa consigo mesmo Eu vou morrer E ele olha para a sua direita E ele vê dois ratos Um rato preto e um rato branco E o rato branco roi a raiz E o rato preto roi a raiz E a raiz vai ficando cada vez menor E aquela raiz vai ficando cada vez menor E aquele homem pensa Eu vou morrer O leão tentando pegar por cima As cobras tentando pegar por baixo E o rato branco roi E o rato preto roi E ele olha para a sua esquerda E tudo o que ele vê é uma gotícula dourada de mel E este é o fim da história Você diz, pastor Sammy O que essa história quer dizer? Você e eu somos como aquele homem E o nosso coração queremos conhecer a Deus Por isso que você veio aqui Você quer conhecer o reino de Deus No seu coração você busca pelo reino de Deus E a floresta representa o mundo E o mundo é muito escuro e perigoso E o leão representa o pecado O pecado vai te matar O pecado vai te destruir E o pecado está sempre atrás de você E aquele covil cheio de cobras Eles representam o julgamento vidouro E haverá um dia de julgamento E o rato preto e o rato branco E aquela raiz da árvore A raiz representa os dias da sua vida E o rato preto e o rato branco Representam o dia e a noite E noite e dia Dia e noite A sua vida vai ficando a cada dia Menor, menor e menor Porque hoje você está mais perto Do julgamento de Deus Do que esteve no dia de ontem E aquela gotícula dourada de mel Representa os prazeres da vida E a maioria das pessoas Estão vivendo atrás daquela gota dourada de mel Quando muito brevemente Você vai encarar o julgamento de Deus Por isso precisamos saber nesta noite Estamos sem esperança Estamos atrás dos privilégios deste mundo E por isso estamos sem esperança na vida Você vai me dizer Pastor Sammy Eu pensei que o senhor tinha boas notícias Isso não são boas notícias Glória a Deus Eu tenho boas notícias You say what is that good news Nestas boas notícias There is one who came into the world Houve alguém que veio a este mundo He is greater than the lion Ele é maior que o leão For he is greater than the lion